Música Por que que não mandou parar antes? Por que que vocês não mandaram parar? Se vocês conhecem essa desgraça Música Pode afastar, pode afastar Ninguém vai fazer nada Vocês conhecem o moleque Vocês viram o moleque correndo aqui Por que vocês não falaram alguma coisa? Cadê os familiares que estavam ali? Na hora que ele fica correndo pra lá e pra cá Ninguém fala nada, né? Por que que vocês não falaram? É meu sobrinho, aí na hora que a gente aborda Aparece todo mundo, meu A polícia não tá aqui não pra atrasar a pessoa de bem, não Mas tamo atrás de ladrão Afasta da minha moto aí